Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarouba Rural deste fim de semana, domingão, dia 21 de agosto e nex frio de novo, em pleno agosto, gente, que isso? O que que tá acontecendo, né? Ah, tá fazer o que, né? Não podemos fazer nada, então a gente tem que se proteger e enfrentar esse frio também. O programa de hoje tem assunto sobre isso? Tem, mas tem mais. Nós vamos falar sobre a AgroLeite 2022, o retorno do evento presencial com o tema Reencontros, altos custos de produção e o impacto no preço do leite, descarga elétrica causa morte de 19 vacas no sudoeste do Paraná, está na hora de fazer a poda dos parreirais de uva, mas com este frio, será que é o ideal? A gente te conta no programa de hoje. E mais, o seminário que vai tratar sobre o setor da psicultura em Maripá no próximo fim de semana e o casal que largou o trabalho de carteira assinada na cidade para investir no agro e montou uma fábrica de chocolates artesanais. É uma delícia de reportagem e eu te conto no Taroba Ruraba a partir de agora que está no ar. Depois de dois anos sem ser realizada por conta da pandemia, foi nesta semana, terminou ontem, lá na região de Castro, mais uma edição, a 22ª edição do AgroLeite. Um evento que reúne muita tecnologia, novidades no setor da pecuária leiteira. A fanfarra da Escola Evangélica da Comunidade de Castro, Holanda, anuncia a abertura oficial do AgroLeite 2022. O evento acontece em Castro, no Paraná, a capital nacional do leite, e tem como um dos objetivos apresentar o potencial de produção de leite da região. O Paraná é feliz nesse momento por ter atraído mega investimentos, duas grandiosas fábricas de queijos, por exemplo, em instalação, o aproveitamento do soro para derivados, indústrias processando já leite para manteiga, para exportação. Tudo concorre, tudo auxilia nessa visão de fortalecimento da cadeia. Para a organização do AgroLeite, existe uma ansiedade de todo o setor produtivo para a retomada deste evento, que é considerado a maior vitrine da tecnologia do leite da América Latina. Todos os players da cadeia do leite, todos os empresários, os produtores, o pessoal que trabalha com nutrição, com genética, estavam precisando de um momento, de um evento desses, para poder compartilhar as suas soluções, os seus negócios, os seus serviços, para com os clientes, que são os produtores. Então, tinha uma ansiedade represada e nós esperamos que com esse evento a gente consiga solucionar isso. Nós temos quase 300 empresas que estão trazendo novas tecnologias, tudo presencial, tudo de novo, né? Tudo de volta de novo. Então, isso é muito gostoso na área de genética, na área de nutrição, na área de equipamentos também, máquinas. Nós estamos com novas empresas participando, todos os estandes que você percorre, eles estão realmente repletos de novidades, né? Além das tecnologias aí, que também eu até falo, os brinquedinhos dos produtores, que são os drones, né? Que são a grande sensação do agroleite nesse ano. Os produtores de leite estão com muitas expectativas em relação às novidades apresentadas nos próximos dias de evento. Tecnologias, soluções e a genética apresentada por meio dos 500 animais expostos por aqui. É uma exposição bastante técnica, tecnificada para o produtor. Tem o julgamento dos animais juntos, que faz parte também de um evento desse aí. Tem torneio leiteiro. Mas o que a gente vê lá, o produtor, ele tem que se atualizar. Então, ele tem que ver o que existe no mercado de novidade, o que serve na propriedade, o que ele pode usar. Porque cada vez a mão de obra também fica mais difícil. Então, tem maquinários, tem implementos aqui, automação, robotizado. Então, eu acho que isso é muito importante para o produtor, se ele quer permanecer, ele tem que ir atrás de informações. Um grande desafio do produtor rural, principalmente o de leite, é manter a produção leiteira com qualidade, mesmo com esses altos custos de produção. Não tem sido fácil. Por isso, eventos têm sido realizados em todo o Brasil, caravanas, enfim. A sociedade, o setor do agronegócio está bastante focado no setor da pecuária leiteira para auxiliar os produtores. De acordo com o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço do leite captado em junho e pago aos produtores em julho avançou 19,1%, chegando a R$ 3,19 por litro. Ou seja, o preço pago aos produtores de leite está 24,7% acima da média registrada no mesmo período do ano passado. Apesar dessa alta, a rentabilidade dos produtores segue prejudicada pelos altos custos de produção. É ruim para a população, é ruim também para a cadeia produtiva nacional, não é só a de leite que está passando por certos ajustes e dificuldades. Podemos citar, por exemplo, a suinocultura, a avicultura, que utilizam também praticamente os mesmos insumos que a bovinocultura leiteira utiliza. Então é desafiador, mas nós pensamos na frente, pensamos no futuro e trabalhamos para que o cenário melhore. A pandemia desestruturou diversas cadeias de produção. A oferta de alimentos diminuiu bastante e os custos subiram. Além disso, a guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, gera crises e incertezas. Então o tema segurança alimentar ganhou ainda mais relevância na conjuntura atual. Segurança alimentar não é uma questão, não é uma expressão idiomática, né? O Conselho do Sri Lanka recentemente mostra isso. O governo tomou decisões muito severas em relação a fazer a abertura só orgânica, sem nenhum insumo de caráter químico. A produção veio a metade, a fome graçou no país, derrubaram o governo. Então, segurança alimentar é estabilidade política e social de qualquer nação. A pecuária leiteira tem um papel fundamental dentro do tema. Por conta dos benefícios nutritivos do leite e dos derivados. O Laboratório Móvel de Análise da Qualidade do Leite do Instituto de Zotecnia tem sido um aliado do pecuarista na missão de produzir um produto com uma qualidade cada vez maior. A partir de uma amostra, ele vai ter informações de como está o rebanho dele. Tanto na parte nutricional, quanto na parte de sanidade. E também para os consumidores, a gente garante alimentos de qualidade. Ele garante para a indústria melhor rendimento e melhores derivados. A soja fechou a semana cotada em Cascavel a R$ 164,00 a saca, R$ 169,00 em Francisco Beltrão e R$ 167,00 em Guarapuava. O hílio em Cascavel em Toledo, R$ 75,00. R$ 76,00 em Paranavaí. O trigo em Cascavel, R$ 114,00, R$ 112,00 em Pato Branco e R$ 110,00 em Humuarama. Seguimos com o Taroba Rural agora falando de produtos saudáveis, nutritivos e que tem qualidade. Você percebe já no sabor, quando você coloca na boca. Eu estou falando dos produtos da Cevale, principalmente o frango e o peixe, que a gente conhece, que tem selo de garantia de qualidade, que vem lá do campo, passa pelo supermercado e vai com toda certeza até a sua mesa. Tem os cortes in natura de frango, processados e termoprocessados. E tem também os filés de tilápia, que são carnudos deliciosos e saborosos. A linguiçinha, por exemplo, de frango também, alegra a família toda. Então, vai ainda hoje no supermercado e leve para a sua casa produtos que tem a marca com selo de qualidade da Cevale, porque eu garanto, confio e digo que você pode confiar também. Pausa no programa, já que a gente está falando de comida, daqui a pouco eu vou falar já da sobremesa, chocolates. Conhecemos recentemente na viagem que fizemos lá em Brasília, um casal que largou aquele emprego de carteira assinada, CLT, para investir e empreender e abrir uma fábrica de chocolates artesanais. Pensa num trem gostoso. Você vai ver daqui a pouco.